Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpre mais de 300 mandados da Justiça em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em cinco estados e no Distrito Federal. Quem tem os detalhes ao vivo é repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. São 190 mandados de busca e apreensão e 127 de prisão cumpridos em São Paulo, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui no Distrito Federal. Até o momento, 80 pessoas já foram presas. Segundo a Polícia Federal, esse grupo chegou a traficar mais de 6 toneladas de cocaína pura pra Europa. As investigações começaram em agosto do ano passado, quando cinco apreensões foram feitas com modo de operar semelhante desses criminosos, que contavam, inclusive, com a participação de funcionários do Porto de Santos, Erika. Obrigada, Evne.